Putaria, putaria lá na casa da Maria Putaria, putaria lá na casa da Maria Já lançaram a do seu Z, a maior gosta de orgia Putaria, putaria lá na casa da Maria A mina entra de noite e só volta no outro dia Putaria, putaria lá na casa da Maria Nós comemos a mina toda, a sobrinha até a tia Putaria, putaria lá na casa da Maria O maraca e o gigolô gostam muito de orgia Putaria, putaria lá na casa da Maria Elas tem sede de piroca, elas tem fome de piroca Então pega minha piroca e bota tudo na choca Elas tem sede de piroca, elas tem fome de piroca Então pega minha piroca e bota tudo na choca Putaria, putaria lá na casa da Maria Putaria, putaria lá na casa da Maria Já lançaram a do seu Z, a maior gosta de orgia Putaria, putaria lá na casa da Maria A mina entra de noite e só volta no outro dia Putaria, putaria lá na casa da Maria Nós comemos a mina toda, a sobrinha até a tia Putaria, putaria lá na casa da Maria O maraca e o gigolô gostam muito de orgia Putaria, putaria lá na casa da Maria Elas tem sede de piroca, elas tem fome de piroca Então pega minha piroca e bota tudo na choca Elas tem sede de piroca, elas tem fome de piroca Então pega minha piroca e bota tudo na choca